Olá, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo de hoje, gente, é de quinta-feira, tá? Eu postei uma aí, que foi de terça-feira, tá? E esse que eu tô gravando hoje é de quinta-feira, tá? Tô fazendo aqui duas flores. Eu não sei o nome dessa flor aqui, gente. Eu vou pintar ela e vocês aí no comentário, vocês me dizem. Isso aqui foi uma seguidora que pediu pra fazer toalhinha pintada. Então, estou aqui fazendo essa pintura, tá bom? Espero que vocês gostem. Gente, tem um moço aqui perto de casa, tá ouvindo rádio, e eu não sei se o som vai sair aqui no meu vídeo, tá? Já pedindo desculpa pra vocês, tá bom? Tô com um pouquinho de dificuldade pra gravar os meus vídeos, mas eu creio que vai dar tudo certo, tá bom? Eu tô usando aqui esse rosa, rosa antigo. Aqui, eu pintei, foi de... Esse aqui é vinho, esse aqui é amarelo cádimo, e aqui é rosa antigo. Mas você pode tá fazendo a cor que você quiser, tá? Eu tô pintando um pouquinho fora do padrão, porque essa toalha é amarela, né? Ficaria também legal se pintasse uma cor amarela, mas como eu quero que se destaque, a pintura, ela fica destacada, então, eu tô pintando com esse rosa antigo, tá? Que a gente vai ter que trabalhar ele no branco, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Vamos ver aqui, ó, tá vendo? Tô fazendo aqui a... Essa pintura. É uma pintura fácil, não é difícil, porque essas minhas pinturas eu faço elas mais fáceis, gente. Eu não faço elas muito elaboradas, assim, porque eu sou mãe dona de casa, eu não sou professora de artesanato, não sou professora de pintura, apenas eu compartilho os meus vídeos com vocês dona de casa, tá? Sou mãe de uma criança especial, tá bom? Aí, eu venho agora trabalhando o branco, ó. Somente nas pontas, não... Eu não pinto tudo. Eu não sei o nome dessa flor aqui, gente. Tá? Não sei o nome, mas vocês que sabem, diz aí pra mim. Eu faço da maneira que eu sei, tá? A não ser que eu ter... Se eu ver uma pintura, aí eu fico olhando pra ela e tento fazer parecido. Tá? Espero que vocês gostem. Meu óculos tá ruim, gente. Eu não tô enxergando direito, mas vamos tentar dar o melhor, né? Eu vou tentar pintar rápido. Até por conta desse barulho aqui, tá? É complicado, gente, pintar um barulho de fundo, porque todo dia é isso aqui. Todo dia. Não tem um dia que você... Eu nem escuto mais o meu som. Porque todo dia é isso. E a gente não pode reclamar. Entendeu? E o meu óculos tá ruim, eu não tô enxergando com o óculos. Eu vou pintar com as folhas. Eu vou fazer verde oliva. O verde oliva puro, tá? Não vou botar nenhuma coisa diferente, não. Eu só vou umedecer a folha. Só vou umedecer ela com um pouquinho de água. E venho pintando. E venho pintando. Por quê? Eu tô fazendo isso porque a minha toalha é amarela. É um amarelo dourado, a minha toalha de lavabo. Então, o que que eu fiz? Eu... Pra destacar das cores, eu prefiro botar uma cor mais forte. Isso aí depende muito de cada um, tá, gente? Depende muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que acha melhor pintar com tons mais claros. Eu prefiro tom mais escuro, tá? Porque fica fácil de você trabalhar depois nela, né? Aí eu jogo aqui, ó. Eu faço bem rápido. E sai assim, né? Aí aqui eu jogo só o branco, ó. Tá? Vamos fazer assim, ó. Entendeu? Aí eu venho só com o branco, dando definições na folha. Que eu acho, na minha opinião, eu, né? Não sei, alguém aí, dona de casa, né? Fica melhor. Fica mais visível o desenho, né? Fica bem visível. Fica bem visível. Fica mais visível. Aqui eu faço assim, ó. Vou pintar um pouquinho rápido. Vou aumentar aqui. Espero que vocês gostem, tá? Nessa toalha aqui eu tô pintando pra mim, tá bom? Minhas toalhas tão muito feinhas lá no banheiro. Aí eu tô pintando essas aqui pra mim. Tchau. 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 Aqui, ó. Esse aqui é o amarelo e o cadmium. Tchau. Esse aqui é o miolo da minha flor. Da flor. Vou reforçar aqui um pouquinho. Meus pincels tão horríveis. Um prazer. E aí E aí E aí Espero que vocês gostem desse resultado Eu tô pintando um pouquinho de rápido, gente Por conta desse barulho Esse aqui é o rosa profundo Eu usei as cores aqui Rosa profundo Vinho Verde oliva No caso, verde oliva pras folhas E um pouco de branco, tá? O branco O branco eu faço Pra dar umas divisas da Das folhas, das folhagens Aí eu fico fazendo Aí eu uso o branco pra fazer a divisa das folhas Né? Das pétalas Aí eu tô usando pra fazer a flor Só vou, só vou, é... Essas cores Aqui Tá? É complicado, gente Mas Vamos tentar Aqui é muito ruim É barulho Um atrás do outro É barulho Muito barulho Ai, vocês estão vendo, né? Ai, vocês estão vendo Aí eu vou, é o vento É problema O branco aqui Vai, vocês estão vendo Ok, agora tem, ó. Gente, quando a gente fica muito tempo sem pintar, parece que você esquece ou você assim fica mais sem entender um pouco as cores, sabe? Gente, eu tô aqui fazendo o que eu sei, eu só estou compartilhando, tá bom? Você que quer aprender, eu faço assim e eu sempre falo pra vocês, é pintar sempre em cima do risco, não pintar passando do risco, porque senão fica uma pintura borrada, feia. Pinta bem em cima do risco, de preferência de fora para dentro. Sabe? Sempre você contornando pra ela, a tinta não passar pra fora, tá? A chapinha de perna também fica bonitinha. Nem é sol, enfronha, tá? Fica muito bacana. Essa aqui é meia florzinha. Tipo, um botão aberto, tá? Esse aqui é o rosa antigo, mas se vocês quiserem, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Amarelo, vermelho, a cor que você quiser. A folha é só ver, é verde, o oliva e o branco. Pra me dar esse contraste aqui, por quê? A toalha é amarela, então, eu quero uma tinta que sobressai o desenho, né? E fica bem, bem marcado. Fica bem marcadinho. Aqui, ó. Aqui também é o outro, ó. Outro tapé, outro, assim, aqui. Esse aqui é o verde, é o oliva. Eu vou ver, assim que eu puder. Teve uma seguidora aí, foi o ano passado. Ela mandou nos comentários. Só que eu tava no hospital, né, gente? Quando eu cheguei do hospital, é que eu li o comentário dela. Assim que eu posso, gente, eu leio todos os comentários, tá? Às vezes não dá, né, por causa da minha situação aqui, que eu tenho um filho especial. Pra quem não sabe, eu tenho um filho com paralisia cerebral, tá? Então, eu fico só em casa, não tem ninguém pra me ajudar, não. Só eu vou sozinha, né? Minha esposa aí trabalha. Então, fica difícil de eu estar toda hora postando vídeo, alguma coisa. Mas eu tento fazer o meu melhor, tá? Então, essa seguidora foi o ano passado. Eu estava no hospital. E ela queria que eu fizesse vídeo pintando lençol. Eu vou comprar o lençol. Eu gosto aqui em casa de lençol de elástico. Sem elástico eu não gosto muito. Mas, por conta dessa seguidora aí, que ela me perguntou, Eu vou fazer, vou comprar o tecido, né? Eu vou comprar o tecido pra poder fazer esse lençol pintado com as duas fronhas, tá? A minha máquina de costura, ela estava com problema, eu mandei arrumar. Vai dar, porque aí eu vou ter que costurar, fazer as fronhas, né? Vou fazer algumas coisinhas. Então, vai dar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vou jogar um tom de azul aqui, só pra destacar mesmo, gente. Pra sair desse muito amarelo, muito rosa. Às vezes eu faço assim, eu faço uma coisinha diferenciada, sabe? Pra dar um tchanzinho. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu, particularmente, eu gosto. Eu estava fazendo pra vender, hoje eu não faço mais. Porque encomenda, você tem que ter tempo pra fazer, tá? Não só o tempo e o trabalho tem que tá bem feito, né? Até pra você mesmo, no caso, pra mim mesmo, eu tenho que fazer uma coisa bem feitinha. Mas, às vezes, a gente passa, né? Deixa passar. Então, pra encomenda, gente, é muito difícil eu estar pegando por conta desse problema meu de saúde. Né? Pra quem não sabe, eu passei seis meses internada, um ano passado. Eu não contaria que eu estaria viva hoje, porque até entubado eu fiquei, tá? E, glória a Deus, hoje eu tô em casa, né? Com limitações. Mas, graças a Deus, hoje eu tô bem. Né? E tô aqui fazendo os vídeos que eu gosto de fazer compartilhando, tá bom? Meus amores, isso aqui, ó. Esse foi o nosso resultado, tá? Espero que vocês gostem, tá? Compartilhe e comente de onde você está assistindo esse vídeo, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!